As rígidas restrições de entrada no Japão a estrangeiros não residentes geraram manifestações por todo o mundo. Os manifestantes pedem ao governo japonês que reconsiderem as medidas adotadas, afirmando que elas não têm base científica. As informações com o nosso correspondente do Itiban News no Japão, Silvio Mori. As restrições entraram em vigor no dia 30 de novembro do ano passado, quando foi confirmado o primeiro caso da variante Omicron no Japão. Mais de 100 representantes de organizações de intercâmbio internacional e especialistas assinaram uma carta e a enviaram ao governo japonês. O documento diz que o fechamento da fronteira do Japão está prejudicando os interesses do país e também as relações internacionais. Eles prometeram mais protestos. Um grupo chamado Stop Japan Ban utilizou o Twitter para convocar os manifestantes e organizar os protestos contra as rígidas restrições de fronteira do Japão a estrangeiros não residentes. Implementadas pelo governo para impedir a propagação do coronavírus. No dia 18 de janeiro, estudantes de intercâmbio e empresários impedidos de entrarem no país protestaram em vários locais, principalmente em frente às embaixadas japonesas em vários países, como Mongólia, Polônia, Índia e Malásia. Nas redes sociais, muitos deles postaram fotos com os cartazes e os dias de recusa de entrada do governo japonês. Os manifestantes afirmam que a maioria dos estudantes de intercâmbio receberam as vacinas de reforço do coronavírus e aderiram às medidas antivírus necessárias quando ainda estavam no Japão. E exigem do primeiro-ministro Fumil Kishida uma data de quando todos os estrangeiros serão autorizados a entrarem novamente no país. Os organizadores já avisaram que mais protestos estão marcados para este mês na Alemanha, Áustria, Espanha e Argentina. Em fevereiro, o protesto deve acontecer em Tóquio, em frente ao gabinete do primeiro-ministro. Silvio Mori, do Japão, para o Itiban News.